Estou horrível, não me faça foto horrível, por favor. Não faça foto. Não me entregue foto. Porque é uma coisa incrível, Natalina Cochinano. Maricizado. Ah, o que? Piccolo, deixa a fatinha de um drama. Do Voto Menci. Sim. Nossa, tem do Vero. Do Vero. Do Voto Menci. Oh, sim. Do Vero. Do Vero. Está amatorizando letteralmente l'aglio. Poverino, o que ele vai fazer. Mas, olha aqui. Não, não vou deixar o outro, mas então. Não vai ficar com a gente. Vamos ver.